Próximo álbum de Gorillaz lança Sexta-feira, dia 24 Eu já ouvi o álbum com exclusividade Então nos próximos dias Eu já vou fazer um vídeo comentando o que eu achei do álbum Então fiquem ligados E obviamente junto com o lançamento do álbum Muitas notícias vêm Infelizmente chegou uma notícia não tão legal assim Que parece que aquele filme Muito aguardado do Netflix vai ser Cancelado, cara Ou foi cancelado Isso foi uma hipótese que eu mesmo levantei Que ele poderia ser cancelado E ele foi cancelado pelos motivos Que eu achei que eles seriam Então eu estava certo novamente Eu sempre estou certo, as pessoas duvidam de mim Mas tudo que eu falo Realmente acontece Eu falei que o álbum Não seria Song Machine Eu falei que o álbum não chegaria em 2022 Eu também disse que o filme Provavelmente seria cancelado Eu também disse Que o Murdoch estaria fazendo um culto E todas as coisas que eu falei As pessoas duvidaram Mas sempre acontecem Então parem de duvidar de mim Porque tudo que eu falo Obviamente Eu falo baseado em alguma coisa muito sólida Bom, basicamente Que a página da Damon Albert no oficial Ele disse que o Damon Albert em entrevista Disse que o novo álbum O Crack Aslan Se usiu Porque o Damon e o Jamie Estavam constantemente fazendo entrevista Em Los Angeles Pois eles estavam trabalhando Em um filme de gorillas Com a Netflix Que nunca acontecerá Eu falei várias vezes Dessas entrevistas Que o Jamie e o Damon Estavam se encontrando Lá em Los Angeles Junto com a Netflix Para discutir sobre o filme Para criar o roteiro Eu lembro que o Damon Ou o Willow Tinha levado Um roteiro inicial Para ver se eles aprovariam E parece que Tudo lá naquela época Estava dando certo Para o filme Mas depois que a Netflix Começou a ter uma crise Começou a perder muitos assinantes Começou a cancelar Vários projetos Inclusive projetos Que já estavam Validados Pela empresa Inclusive nessa época A Netflix tinha demitido Diretor da divisão de animações Para reformular o setor Essa decisão da empresa Veio depois que a Netflix Perdeu cerca de 200 mil Assinantes globais No primeiro trimestre de 2022 E foi a primeira vez Há 10 anos Que eles sofreram De uma decrescente tão grande Então foi por isso Que eu acreditava Que esse filme de gorillas Poderia ser cancelado Porque o projeto Ainda não estava validado E foi basicamente O que o Damon disse aqui Abre aspas Ou seja Sem citar nomes Porque ainda não está Tudo resolvido A plataforma de streaming Para a qual estamos Fazendo o filme Foi retirada Eles começaram A entrar em pânico Porque estavam fazendo Muito conteúdo E decidiram cortar Suas ofertas de filmes Damon também citou Que o Homem com quem Eles estavam trabalhando Trocou de empresa E que o Novo rapaz Que apareceu lá Queriam fazer Coisas diferentes E talvez Não rolaria O que ele Estava em mente Antes É basicamente O que eu disse Sobre o diretor De animação Da Netflix Que foi trocado E por fim O Damon também disse Que não sabe O que vai acontecer Com o material Que eles já gravaram Que eles já produziram Damon também disse Que está cansado De falar sobre esse assunto Porque desde 2002 Ele está tentando Fazer esse filme E nunca dá certo Eu não sei se vocês lembram Eles também tentaram Fazer uma série Lá em 2017 Que também não deu certo Bom, infelizmente Aconteceu o que Todo mundo temia Algumas pessoas Até acreditavam Que isso iria acontecer Como eu Porque sempre acontece isso Mas o filme Na Netflix Foi cancelado Não quero dizer Que não vai rolar Um filme ainda Eles podem Encontrar outra casa Mas como o próprio Damon disse Ele já está cansado Desse assunto E muito provavelmente Ele não vai correr Mais atrás Não está mais nos planos De ele fazer outro filme O que é uma pena Existem muitas Empresas que eu acho Que combinaria Muito bem com o Google E é até interessante Ele falar que Kroak Asland Surgiu por causa Do filme Muito provavelmente Os acontecimentos De Kroak Asland Não só como animação E como as coisas Estão acontecendo Seriam por causa Do filme Chegaria no filme Toda essa história Até porque está muito confuso E eu acho que Muitas coisas Se resolveriam No filme Talvez o desfecho Desse álbum Seria no filme Então é uma coisa Muito legal Infelizmente É uma grande perda E eu espero ainda Que eles consigam Uma nova casa Alguém que produza Esse filme Que eles não Percam as esperanças De nos mostrar Esse filme Porque eu acreditava Muito nesse filme Eu acredito Muito no Netflix Eu achava que era Uma grande oportunidade De eles viralizarem Mundialmente Porque tudo que a Netflix Faz Viralizam E eles são Incríveis Então eu estava Postando alto Até por mim mesmo Eu queria realmente Que ficassem famosos Porque eles terem Uma oportunidade Para mim mesmo Mas enfim É muito triste isso E eu espero que tudo Dê certo para eles Mas enfim O álbum vai chegar Nos próximos dias Eu já ouvi o álbum E logo logo Eu falo Então fiquem espertos E é isso Muito obrigado Valeu Até um outro dia Tchau